E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, graças a Deus. Eu tô muito de boa hoje, eu passei doente essa semana, estava com minha garganta inflamada e graças a Deus eu melhorei. E mano, o negócio é o seguinte, esse vídeo aqui de hoje, eu quero falar sobre um assunto com vocês de um carro aonde me chamou muito a atenção, que no caso é a Lamborghini mais cara que existe no momento, eu acredito. Uma Lamborghini chamada Lamborghini Sian, aonde foram lançadas apenas 63 unidades no planeta. E galera, cês sabem que eu sou muito apaixonado por carro, eu sou completamente apaixonado por carro. Inclusive eu tenho aqui todos os carros que eu já tive em miniatura. Ó, a proporção de alguns está errada, né rapaziada? Porque, né, o Chevette, ó, é maior do que a Maroc? Não, aí também não, né? Mas a Maroc aqui, ela tá menor do que o Corvette, mano, isso tá errado, tá ligado? Mas enfim, ó, eu sou apaixonado por carro, mano, ó, Corvetteão, tive um Corvette, um dos carros mais loucos. A Panameira, que é um dos maiores carros que eu já tive, inclusive esse pá é até maior do que a caminhonete. Na miniatura não está tão grande. O Gol, é, talvez o Gol, será que o Gol dá essa diferença da Panameira, mano? É, eu acho que não, tá mais pra uma KN perto do Gol, né? R8, Audi A7, BMW Z4, Audi A5, nossa, tá enfiado na traseira do R8 ali o Audi A5, hein, mano? Rapaziada, eu sou apaixonadaço por carro esportivo, eu amo carro esportivo e eu vi uma notícia que um brasileiro lançou uma Lamborghini Cian. Uma Lamborghini que tá custando aproximadamente 50 milhões de reais. E agora, nesse exato momento, eu peguei e falei assim, pô, eu vou dar uma pesquisada sobre esse carro, quero saber mais sobre ele. E eu comecei a dar uma olhada e separei um conteúdo aqui pra compartilhar com vocês, pra ver o que vocês acham desse carro, né? Se uma Ferrari, uma Huracan, um Aventador é o meu sonho, você imagina um carro desse. Eu acho que é tanto dinheiro que eu nem coloco na linha dos meus sonhos, porque, mano, 50 milhões num carro, dá pra ter quantas Aventador, quantas Ferrari com esse dinheiro. É carro de bilionário, né, mano? É carro de bilionário isso aí. E eu achei um vídeo ali, mano, de uma pessoa tirando direto da loja, para a rua inteira. E eu vou ver esse vídeo junto com vocês. Já deixa o like aí, se inscreve no canal quem é novo, não tá inscrito ainda. Todo dia tem vídeo novo aqui, diariamente, saiu meio-dia, saiu outros seis da tarde também, todos os dias. Então, vão acompanhando aí. Ó, vamos ali, rapaziada, que vocês vão entender o porquê eu tô tão surpreso com um carro, mano. Vocês vão entender, tenho certeza. Mano, o primeiro vídeo que eu vi aqui, que é onde não dá pra ouvir o ronco ainda, mas vocês vão ouvir junto comigo, é esse. Onde o carro tá na loja, se liga. Olha isso, mano. Que coisa linda, rapaziada. Olha esse carro, mano. Olha esse carro, moleque. Cê é louco, mano. 63 no mundo, rapaziada. No Brasil, custa aproximadamente 50 milhões de reais. Mano, 50 milhões de reais, cara. É muito dinheiro, mano. É muito dinheiro. Olha a interna do bagulho, mano. O painel, tipo, lembra muito o da Aventador, né, rapaziada? Quem já viu aí bastante aí, tipo, sobre Lamborghini, painel lembra muito o da Aventador. Olha a interna, mano. Cian é o nome da brava, Cian. Seu nome é diferenciado, né? Cian. Olha o nome, mano. Caraca, cê tá maluco, mano. Cê tá doido, mano. Que carro louco. Bom, isso aqui é um overview aí do carro, né? Ó, entrada de ar do lado. Ih, parece um avião, mano. Cê tá louco, mano. Olha isso, mano. Rapaziada, um avião não é desse jeito. Um avião. O avião parece com esse carro. É isso, é verdade. Olha isso, mano. Olha o acabamento por trás do banco. Ah, não, mano. E aí eu lembro que eu não tenho nem a 2008. Eita, pega, mano. Ó o motorzão. Então, esse carro, rapaziada, ele, esse carro, rapaziada, ele tem um motor V12, porém híbrido também. Tipo da Panameira, tá ligado? Tipo, tem um motor a gasolina, mas motor elétrico. Ó, na ficha técnica dele, ó, o motor aqui elétrico tem uma potência de 34 cavalos. Só isso? Ah, não, 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 não é possível. Barata é o IPVA, 533 mil. Tá ali, ó. Tá aqui em cima. 533 mil o IPVA. Meu Deus do céu. Eu sei que no total, com o motor elétrico e o motor a gasolina, esse carro dá 819 cavalos ali com a potência combinada, mano. Então, o bagulho é bruto. Ó, do motor dele normal dá 785 cavalos. Cara, original. É muito forte, mano. Original, mano. Imagina se remapear o trem desse. Moleque, imagina. Colocar ali, ó, um kit turbão. Nossa Senhora. Ó, vamos ver o vídeo aqui em que o brasileiro tira da loja, mano. Esse vídeo eu fiquei de boca aberta, mano. Ó, se liga, mano. Se liga. Olha o tumulto que vai causar. Olha ali, rapaziada. O carro na loja. Olha que coisa linda, mano. Você é louco, tio. Olha lá. Tirando o pano. Ai, meu sonho. Ai, meu sonho. Top demais, mano. O cara ali aplaudindo devia ser o dono. Felizão. Ligou. Nossa, mano. Que bagulho louco, mano. Que bagulho louco. Olha isso. Ai, eu ia dar um corte de giro saindo dessa loja. Não ia ter dó, não, mano. Tá, pega, mano. Aí, pra descer. Ó, não pegou, não. Meio fio alto, hein, mano. Tá louco, isso é uma roupa de calçada. Que salve. O fotógrafo não passou nem Wi-Fi. Mano do céu, velho. Ó o tanto de gente tirando foto do bagulho, mano. Você é louco, tio. Pra entrar, o cara entra de lado, né? Vocês perceberam, mano? Você entra de costa e depois se vira. Zero KM, mano. Você é louco. Muito top, mano. 819 cavalos, é isso mesmo? Se na Europa fez essa função, imagina no Brasil. Ah, eu dava um corte de giro pra essa rapaziada que tá tinha foto. Tá, pega, moleque. Rapaziada, você é louco, mano. Que carro doido, hein? Esse é de deixar de queixo caído, hein? Olha. Chega nem parecer o Malambo, né, mano? Diferente das outras, parece. Braba demais, mano. Ai, 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 ai. Mano. Olha isso. O bagulho... Tá, pega, mano. Rapaziada, o bagulho causa demais, mano. Olha isso, mano. Ô, bairro, quero uma. Meu Deus. Você é louco, tio. É, rapaziada, mano. Vou vender Panameira, caminhonete, moto, Uno, Mad Max, Today. Mãe, pai. Tem que mudar pra dentro desse carro aí. Vamos vender casa, para pagar aluguel. Vender tudo. Vender cachorro. Eu acho que não compra ainda, mano. As rodas. É, mano. Você é louco, tio. Você é louco, rapaziada. Mano, eu queria compartilhar isso aqui com vocês, mano. Porque... Imagina um carro desse pessoalmente. Quando eu fui lá no Tecar, que ele deixou eu ligar a aventador, eu nunca tinha ouvido um carro com um ronco naquela magnitude. Esse carro, pelo jeito, berra mais. Deve berrar mais. Imagina um trem desse pessoalmente, mano. Você tá doido. Realmente, mano. Me deixou de queixo caído, mano. Tipo, meio que sem palavras, assim, sabe? Muito top, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu sei que, assim, depois dessa, eu vou trabalhar. E um dia nós chegamos lá. Quem sabe um dia, né? Quando esse carro aí tiver 30 anos de uso, talvez o preço esteja mais acessível. Vou estar com 50, 60, por aí. É, talvez a gente tenha chance um dia. Bom, é isso, mano. Vou terminar esse vídeo por aqui, então. Queria agradecer geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Ótimo final de semana aí pra todo mundo. Vão acompanhando o canal. Me sigam lá no Instagram. Tá aparecendo aqui, ó. Segue lá, que eu ando postando muita coisa por lá. E, bom, eu vindo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí